Queridos amigos, luz do mundo e céu da terra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor, Salmo 144 e a grande promessa do Evangelho. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. É um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6. Por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. E nos acostumamos a perguntar sempre, né? Que conhecimento é esse, né? Que quando nos falta, leva o povo à destruição, né? E, então, precisamos sempre continuar perguntando, né? Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais uma vez, né? Quem liberta, liberta de alguma coisa. Então, se lemos a Bíblia, né? O Velho Testamento, a Lei de Moisés, né? E também a advertência de todos os profetas, né? A Bíblia quer nos libertar da idolatria, né? Então, Moisés libertou o povo hebreu da escravidão, do Egito, da opressão do faraó, né? E não só politicamente e geograficamente, né? Tendo o êxodo, né? A migração, né? Mas também na doutrina, né? A libertar da idolatria, né? Porque a idolatria é você estar aí encantado, dependente de ídolos, né? Esses ídolos, né? Geralmente são monumentos de pedra, de madeira, né? E não só isso também, né? Muitas ideias, né? Então, assim, que vão aprisionando as pessoas, o ânimo das pessoas, né? E as pessoas acabam aí, muitas vezes, dependentes, né? E muitas vezes até tímidas, né? Então, aí precisamos sempre nos libertar da idolatria pra conhecermos a verdade. E verdade, né? Precisamos tomar muito cuidado com isso. João 18, né? No evangelho de João 18, Jesus não usou, quando questionado por Pilatos, o que seria a verdade, Jesus não ousou responder a Pilatos, né? Mais uma vez, lembramos que não porque Jesus não conhecesse a verdade, né? Jesus é a testemunha da verdade, mas a verdade, ela é incomunicável, né? E é sobre isso que precisamos, né? Nos aprofundar, né? Sobre essa dificuldade de comunicação da verdade. A verdade, né? Ela existe, né? Ela está na alma, né? De todas as coisas, de todos os acontecimentos, né? Tudo é sopro do Criador, né? Mas pra conhecermos isso, precisamos de uma experiência, né? De uma intimidade, né? E essa intimidade, por mais que ela possa ser inspirada, né? Pelo aconselhamento de outra pessoa, por mais que ela possa ter a empolgação, né? A ter o testemunho de outras pessoas, né? Essa verdade, ela só será conhecida se você, né? Praticar, se você tiver essa experiência, se você permitir essa experiência, né? Então, né? Jesus, em João, né? Evangelho de João, capítulo 21, ele diz pra Pedro, Pedro, filho de Jonas, né? Simão, filho de Jonas, se você me ama, alimente as minhas ovelhas, né? E... Então, né? Precisamos apreciar esse convite, né? Como demonstrar amor pra Jesus? Alimentando as ovelhas, é a prática que ele quer, né? E aí, precisamos, né? Compreender aí o que seria, né? Ovelha, né? Então, assim... Essa ovelha aí... São pessoas, é... Né? Estamos lembrados que é uma ovelha, né? É uma alegoria de uma pessoa, né? Em João, né? Evangelho de João, capítulo 3, Jesus diz, né? Pra Nicodemos, né? Falamos de coisas terrestres, né? E... Né? Se não entendemos as coisas terrestres, não entenderemos as coisas celestiais, né? Então, assim... As ovelhas, né? Podemos encontrar algumas semelhanças, né? Existe uma empatia, né? Do ser humano com as ovelhas, né? E essas ovelhas seriam... Uma alegoria de algum comportamento humano, né? Que seria alimentar... Essas ovelhas, né? As ovelhas de Jesus, né? E Jesus também diz, também... Que as ovelhas dele reconhecem a voz dele, né? Então... E nós não somos pastores, né? Nós não temos essa... Essa experiência real, né? Essa experiência terrestre, né? De pastores e ovelhas pra... Apreciarmos melhor essa alegoria, né? E aí... Nós temos aí... A grande contribuição do poeta, que também imagina isso, né? A Fernanda Pessoa, o guardador de rebanhos, né? Eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os guardasse, né? E aí ele confessa, né? Ele nunca guardou rebanho, é uma imaginação... Mas ele traz... Ele... Com o seu artesanato, ele... Ele consegue reviver essa emoção... E nos inspira, né? Nos coloca no clima, né? Na... Emotivo... Dessa... Experiência do que seria ser um pastor, né? E essa empatia, não só com a ovelha, mas com a realidade que é ali, né? Pastorio, né? A natureza, né? As estações, né? E... Isso, né? Eu... Eu lembro, né? De uma... De uma palavra que eu conheci agora, né? Essa semana, lendo um outro autor, né? Um outro eleito, né? Para se dizer, né? Que os eleitos abreviarão os dias de dores, né? Então, pessoas que contribuíram, né? Para a nossa reflexão. De um filósofo argentino, José Irineiros, né? Que é o livro O Homem Medíocre, né? Ele fala da palavra entelequia, né? Né? Então, essa... Uma palavra, né? Do... É... Não sei se foi... Desenvolvida pelo Aristóteles, né? Ou se foi uma palavra divulgada por ele, né? Mas entelequia, né? É... É a ideia de que... Tudo tem um potencial, né? A ser descoberto, né? Então... Quando você olha para a ovelha, né? Você pode... Ver um animal, né? Essa é a observação direta, né? Mas... Uma observação, né? Dotada de entelequia, né? Muitas vezes, as pessoas veem na ovelha, né? A carne, né? Para se alimentar, né? Outras pessoas veem na ovelha, né? Então... Aí, a ovelha... Deixe de ser... Alimento, né? Ou não só alimento, mas... A partir do momento que você olha a ovelha, você vê... Ali o vestuário, né? Você vê ali... Um... Uma... Um instrumento que vai te ajudar... A superar, né? O desconforto... O desconforto... O desagradável... Do frio, né? Então... Quando você olha para a ovelha, né? Acompanhado dessa... Compreensão... Essa capacidade de intelequia... Você vê lã, né? E você vê roupas, né? Então... Quando você olha para o rio, né? Você pode ver ali... Uma oportunidade de aplacar a sua sede, né? Agora... Essa é uma observação direta, né? Mas... O rio também tem outro potencial, né? A correnteza do rio pode transportar coisas, né? E... Alguém percebeu isso quando viu algum objeto... Um pedaço de madeira, né? Flutuando, né? E se deslocando de um lugar para o outro, né? Junto com a correnteza, né? Disso, né? Nasce, né? A navegação, né? Então... Quem olha... Para o rio... Para a correnteza... Acompanhado dessa compreensão de intelequia... Vê ali o rio como um instrumento... Um potencial de transporte, né? Então... Existe algo além daquilo que... Existe um potencial, né? Dentro dos acontecimentos, dentro dos objetos, né? Que muitas vezes já são usuais, né? Já estão incorporados na nossa cultura, né? E é sempre bom lembrar que o pastor, né? É um grupo social, né? Polivalente, né? Que já adquiriu várias experiências e já desenvolveu várias habilidades. E essas habilidades, essas experiências são transmitidas, né? De gerações para gerações. E são aperfeiçoadas de gerações para gerações, né? Principalmente por conta dessa capacidade da inteligência que fomos dotados, né? Dessa intelequia, né? De não só ver o que está visivelmente exposto, mas ver algo além dessas aparências, né? Potencial. E aí, né? Esse é o olhar, né? Privilegiado do eleito, né? Então, assim... Nós podemos transitar dessa capacidade de ovelha, né? Que se relaciona com os eventos de uma maneira imediata para ter essa capacidade de descobrir, né? O potencial, né? Desses acontecimentos, né? Desses eventos, desses objetos, né? Então, o que nos tira um pouco do rebanho, né? Então, assim... E aí, as ovelhas que passam pela porta larga, né? Emanada, né? Nós deixamos aí a questão quadrupede para ser bípede, né? Ter uma nova perspectiva, né? E assim, também, escolhemos, né? Temos a oportunidade e a coragem, né? De desvendar as portas estreitas das coisas que são apresentadas, né? Então, quando olharmos a ovelha, né? Vamos pensar em roupa, né? E o ser humano, né? Adquiriu esse nível, né? De inteligência e não regrige isso, né? Então, né? Pensar é basicamente lembrar e planejar, né? E também, né? Temos essa ideia de descobrir o potencial das coisas, né? E para isso, precisamos ter um olhar, né? Sensível, né? E é o que o Evangelho vem nos mostrar, né? Então, o cara, isso que é a lista para todos vocês, isso é graça e verdade. E a gente continua falando com respeito à doçura, sobre todas essas coisas. Porque é do Pai, o Universo, o dinamismo e a mais elevada honra, né? Assim seja, para o bem nosso querido Brasil, né? Estamos no ano 462 da degrutição do Bispo Sardinha. E que, bem, veja, e que seu olhar, né? Dotado de intelequia, seja nítido como um girassol. E aí Tchau.